Eu tive, tem tradição, eu sou Bahia, sou Tremendão Mas sim, com a missão, tenho Bahia no meu coração Cantando e lutando eu vou, conquistas serão mais de mil Meu peito é Tremendão, eu sou Bahia, eu sou Brasil Avante, Tremendão Vem cá quem for, sou Tremendão Com muito amor, sou campeão Avante, Tremendão Vem cá quem for, sou Tremendão Com muito amor, sou campeão Carrego no meu coração Orgulho de ser tricolor Meu peito faz tudo Pelo Bahia, o meu amor Carrego no meu coração Orgulho de ser tricolor Meu peito faz tudo Pelo Bahia, o meu amor Avante, Tremendão Vem cá quem for, sou Tremendão Com muito amor, sou campeão Avante, Tremendão Vem cá quem for, sou Tremendão Com muito amor, sou campeão Vem cá quem for, sou Tremendão 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 Obrigado.